Olá, meus amores! Good morning! A Titi hoje veio gravar esse vídeo para vocês, porque a gente não conseguiu fazer a nossa aula lá no Teams, né? Bom, mas não tem problema, nós podemos fazer por aqui mesmo. Hoje vou pegar leve com vocês, porque é a nossa última aula do bimestre, a última aula antes do recesso de férias. Então, a gente vai fazer uma atividade prática, uma atividade para colocarmos nosso inglês em dia, para praticar o nosso speaking, que é a nossa fala. Para isso, a gente vai voltar lá na nossa apostila, tá? Na página 14, que é essa aqui, ó. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre atividade física e sobre manter uma vida saudável. Bom, vamos começar nessa página aqui. Vou começar lendo com vocês aqui, tá bom? Physical Activity Plan. Plano de atividade física. Ó, Easy Steps for Improving Your Health. Passos fáceis para você melhorar sua saúde. Primeiro, ó. Cut Down, ó. Corte. Watch TV, play real games, sitting on the sofa. Cortar, diminuir. O quê? Assistir TV, jogar videogames, ficar sentado no sofá. Isso não deixa ninguém saudável, né, gente? Próximo. Aqui embaixo, ó. One Week Simple Fitness Plan. Um plano fitness simples para uma semana. Aerobics Exercise. Exercícios aeróbicos. Ó. Three, five times a week. Três a cinco vezes por semana. Biking, playing tennis, hiking, swimming. Ou seja, andem de bicicleta, joguem tênis, façam escalada, nadem. Physical exercise can reduce heart disease by 50%. Atividades físicas podem reduzir doenças cardíacas em até 50%. Olha que importante, gente. O que a gente pode fazer para melhorar nossa saúde e diminuir riscos até de doenças cardíacas. Olha aqui, ó. Every day. Todos os dias. Use stairs. Walk the dog. Walk instead of driving. Suba a escada, caminhe com o cachorro e caminhe ao invés de dirigir. Para quem já sabe dirigir, né? Regular physical activity helps to maintain a health body. Atividade física regular ajuda a manter um corpo saudável. Agora aqui, ó. Strength, flexibility. Força e flexibilidade. Through two or three times a week. Playing golf, yoga, gardening, stretching. Duas a três vezes por semana. Joguem golf, pratiquem yoga, façam jardinagens. Coisas, gente, que mexam com o corpo, que melhorem a flexibilidade, que melhorem a mente. Então, nós voltamos aqui. Easy steps for improving your health. Esses são passos simples para vocês melhorarem a saúde. Bom, aprendendo isso em vista e já tendo aprendido tudo isso, vamos responder algumas questões. Ó, letra A, na página 15, tá, gente? Só virei a página. What do you do to keep active? O que você faz para se manter ativo? How often do you practice physical activities? For how long? Com que frequência você pratica atividade física? E por quanto tempo? How many hours a day do you spend on? Quantas horas por dia você gasta com? Watching TV or videos. Assistindo TV ou vídeos. Using the computer. Usando computador. Using a cell phone. How long do you spend using a cell phone? Quanto tempo vocês passam por dia usando o celular? Do you consider yourself an activity person? Você se considera uma pessoa ativa? Bom, essas perguntas são para serem respondidas no caderno, mas eu também quero que sejam respondidas pelo menos duas dessas de forma oral. Eu quero receber o vídeo de pelo menos duas dessas perguntas sendo respondidas de forma oral. Vocês vão ler a pergunta, vão responder escrito no caderno, de acordo com o que a gente aprendeu ali. E vão falar ou ler essas respostas para mim. Ok? Bom, pensem nisso. Mantenham-se saudáveis durante o período de recesso de férias escolar para voltarmos com a mente e o corpo em dia para o mais um bimestre. Bom, meus amores, por hoje é só. Amo vocês. Estou com muitas saudades. Estou com muitas saudades.